Aí rapaziada, tô aqui na padaria do Eduardo, camarada meu, uma padoca aqui da Vila. A cerveja aqui é um preço bom e bem gelada. Como é que é, Eduardo? Aqui nós temos a cerveja geladinha, vocês podem estar vendo. Você levando pra casa aqui, você vai encontrar essa aqui a R$ 2,50, trazendo o vasilhame. Temos Heine, pra quem gosta de uma cerveja mais top. Itaipava fininha, sai a R$ 2,00 na caixinha fechada pra levar pra casa. Pra tomar aqui é R$ 2,50. E temos o estoque aí pra vocês aí no final do ano. O estoque é grande, hein? O estoque é grande, rapaziada. Tá eu, o lazinho aqui, tomando cerveja comigo, o Thiago, meu parceiro. A rapaziada ali, ó. Só a gente boa, a padoca do rapaz. Santo! Santo! Aí fica localizado na Rua Jamaica, número 7, Parque das Américas, padaria Bela América. É isso aí, falou, fechou. Fui! Fui!